MÉRICA, AMÉRICA, AMÉRICA América, 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 cosa sarà l'oste a América? América, 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 un bel basolino di fior. Quando os italianos vieram para cá, para a América, assim cantaram. E assim nós cantamos, para iniciar o Por Dentro do Festival, aqui na abertura do Festival de Inverno Ouro Preto e Mariana 2012. E assim que as pessoas virem para a abertura, e as pessoas vão vir, nós vamos investigar, tentar descobrir o que nos une, o que nos reprime e o que nos liberta nessa longa e larga América. O que une a América é, o que reprime a América é, e o que liberta a América é. Eu acho que o que une os povos latino-americanos é um sentimento de latinidade que todos os povos compartilham, mesmo com a diferença cultural. O que nos reprime, a falta de estudo, a falta de trabalho. E o que liberta... O que liberta as Américas é a arte. Através da música, da pintura, construída Calo, entre outros, música, arte, artes plásticas, artes visuais, cinema, é o que liberta a América. O que nos une é realmente essa facilidade que nós temos de relação com os povos, ou seja, somos uma única nação, apesar da língua. O que nos reprime são esses ditadores e principalmente essas pessoas que não têm a visão perfeita do que representam o povo dessas nações. Eu acho que esses tiranos que durante muitos anos passaram pelas Américas é que realmente nos reprime. E o que nos liberta é a educação. E você, já descobriu o que une, o que liberta e o que reprime? Com certeza são muitas coisas. Enquanto vocês pensam daí, sejam bem-vindos ao Festival de Inverno, Ouro Preto e Mariana 2012. Enquanto isso, eu vou degustando o que com certeza une os mineiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL